Gravação, iniciar a transmissão Acho que está transmitindo Deixa eu só conferir aqui se a gente está transmitindo Primeira vez que estou fazendo transmissão Quer dizer, eu fazendo, já participei de transmissões Mas não era eu que estava gerenciando Parece que eu ainda estou offline Não foi? Ah, agora foi Engraçado que eu acho que eu não estou ouvindo mais ninguém Só está você aqui, só, né? O Zeca deixou mutado Eu estava aqui, já Ah, está ok, o pessoal está entrando Agora é que eu estou com tantas telas abertas, galera Estou me ouvindo direito? Estamos, estamos te ouvindo sim, Zeca Então, Július, pode falar alguma coisa Só para a gente ver se te ouve? Sim, vocês estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo, muito bom Muito bom Então estamos esperando ainda mais três pessoas por aqui, né? Ok Então, vocês não vão usar nenhum tipo de avatar Nem nada assim, né? Eu nunca utilizei o Roll2End, então não tenho muita noção Acho que não Tá, o Roll2End permite você colocar Tá É Ou uma figura, né? Que nem a Cíntia, que na verdade sou eu também É a conta da minha esposa que eu estou usando para transmitir Isso ou que nem a Fernanda fez agora, né? Que colocou uma fotinho também dá para colocar Ou você transmite Ok, agora eu devo estar aparecendo para vocês no Roll2End Deixa eu ver Ok, um, dois, três, quatro, cinco Acho que estamos quase todos aqui No Roll2End A minha câmera está desligada, né? Eu... A sua câmera... É... Lucas? Zeca Zeca A sua câmera está desligada Você faz assim Você vai lá na engrenagem, tá? Você vai em... Em transmitir Eu quero transmitir Você coloca lá somente vídeo E depois você tem que clicar em reconectar Que daí ele vai realmente atualizar as suas configurações, tá? O meu já está logo Vou tentar a reconectar só de novo aqui A câmera de todo não está desligada aqui, pelo menos para mim Era para mim A câmera está aparecendo para você Que eu estou... Eu estou com a câmera ligada Tenta fazer o seguinte Pois é Liga as vezes A dos outros Vê lá em Eu quero receber Vê se está... Se está nada Ou se está... Vídeo e voz Normalmente vídeo também Ok Então clique em... Se está agora mais a vez Se está nada fecho Ah, isso acontece Ah, a Tatiel apareceu também Deixa eu vir para cá É... Acho que é porque não roda aqui no PC direito Aí as vezes a câmera está ligada Aí passa um tempinho Aí desliga a sua foto É... Acontece Infelizmente O problema é que o notebook não está dando... Coloquei uma musiquinha aqui de fundo para a gente Só não pode ficar muito alta Ok... 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 Pronto Ah... Eu não sei se a Tatiel conseguiu encontrar o chat Como é que está isso Ela mandou um olá no Discord No Discord? Deixa eu ver Isso Ah, tá Ok... 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 Ok Acho que alguém caiu do Roll20 Não, a Tatiel entrou Eu tentei dar uma reiniciada aqui pra ver se Agora a Tatiel entrou Olá, Tatiel Eu acho que você está mutada Sim, olá Olá, mas você pode... Estou tentando entender aqui Sem problema, sem problema Você pode mutar a gente Clicando no botão direito Ou se mutar também, tá? Sem problema Lucas, você está ouvindo Ah, o Lucas já estava aqui É o Geofofo, né? Quem que está faltando? O Zeca está aqui O Lucas está aqui O Tatiel está aqui Falta o JP78, é isso? Um, dois, três, quatro, cinco Bom, pessoal Então eu vou explicar Eu vou explicar um pouco aqui como que funcionam as coisas, né? Por que que eu estou usando Por que que eu estou usando o Discord pro som? Porque o World 20, ele tem um som nativo, né? Pra conversa Só que ou você transmite pra todo mundo Ou não Ou você recebe de todo mundo Ou não No Discord dá pra você usar, apertar pra falar Dá pra você se mutar Dá pra você mutar as outras pessoas E a qualidade do som do Discord também Ela é melhor, tá? Só por isso Vocês não precisam ficar com a câmera ligada no World 20 Só se vocês quiserem Ok? E qualquer dúvida Olá, Ananda Oi Pessoal, graças a Fernanda Que nós estamos tendo essa atividade, né? Pelo Sesc de São José do Rio Preto Ela que organizou e trouxe pra gente Muito obrigado, Fernanda Obrigada a vocês E você estava perguntando quem era a JP Acho que era como estava o meu nome antes de eu trocar Hum, entendi Quem que está faltando? Nós temos aqui A Tatiele Jules Vou olhar nosso grupo no WhatsApp Pra falar direito Lucas Juliana Tatiele Gel É um DDD85 Que não tem Mas a Glória É tanto mais tardia quanto mais duradoura E o José Ok Quem que está faltando, então? Glória Vamos fazer chamada? É, vamos lá Juliana Estou aqui também SRT também Quem que é, Zé? E o 85-860-69-332 Eu acho que Eu acho que ele Acho que ele é o único que não está E aí tem um José 85-97-75-5711 José alguma coisa Isso sou eu Então tá Então é só a Glória que não está Ok, tudo bem Acho que a gente pode continuar então Porque a gente já avisou que entrou O pessoal já está todo mundo aqui E Enfim Tem bastante coisa pra gente fazer Bom pessoal Primeiramente É um prazer estar aqui com vocês Tá O meu nome é Wagner Eu jogo RPG Desde 94 Né Aí Tento ensinar as pessoas a jogar RPG Desde 97 98 Eu já organizei eventos Além disso Eu sou psicólogo Mestre em educação E doutorando em psicologia E as minhas pesquisas são sobre RPG Esses livros aqui em cima São sobre RPG Tá Experiência Não, sem problema Sem problema O objetivo hoje É assim A gente aprender Aprender a jogar RPG E se divertir Tá Então Eu já vou avisar Aqui O O sistema Ele é meio complexo Tá O sistema do Do Roll20 Né O Roll20 E o Ars Magica Não é exatamente Que é Que é esse livrinho Aqui Né É Eu ainda não recebi A minha cópia Em português Alô New Order Manda logo a minha cópia Né É É um sistema complexo Também Tá Mas Essa aventura Que a gente vai jogar Chamada Promessas Promessas É É uma das aventuras Mais bacanas Que eu já usei E usei ela Muitas vezes Pra ensinar o pessoal A jogar RPG É uma aventura Que o pessoal Costuma gostar Né É claro que gosto Varia Né Tem pessoas que Que gostam Outras que não gostam Tanto Né Então assim Não se preocupem Com Se não Algo que não souberem Podem me interromper E perguntar Como é que faz isso Ou no Roll20 Ou no próprio jogo Tá É Eu vou trazer uma série De informações Vocês não precisam Decorar nada disso A qualquer momento Se esquecer algo É Ou quiser perguntar algo Pode me perguntar Não tem problema também E o Roll20 Ele tem a vantagem Das fichas Serem automatizadas Então Enquanto no jogo Eu teria que falar Soma tal coisa Com tal coisa E rola o dado Aqui vocês apertam Um botão E o jogo Faz isso Automaticamente Ok Hoje a gente vai Jogar até as Quatro e meia Tá A ideia É dividir Essa aventura Em quatro sessões Tá É Hoje a gente Eu espero pelo menos Apresentar o jogo Pra vocês A gente escolheu Os personagens De vocês E Começarmos a aventura Pelo menos Tá Então O que que O que que é Wars Mágica Tá Wars Mágica É um jogo de RPG É um jogo de contar Histórias Né No coletivo Em qual Eu Sou o narrador Né Eu também chamado Às vezes de Mestre de jogo Dungeon Master Eu meio que coordeno As coisas Seria uma espécie De que nem um diretor Num Num filme Ou numa peça De teatro E vocês são Os atores Desse jogo Né Vocês vão interpretar Personagens Então Eu vou descrever Uma determinada Situação E vocês vão É Interpretar O que que esses Personagens fariam Nessa situação Né Isso é um jogo de RPG Basicamente É RPG de mesa Apesar da gente Não tá numa mesa Aqui né Tá usando a internet Tem outros tipos De RPG também Tipo LARP Que o pessoal Se veste Né E age Como personagem Tem livros Jogos E os RPGs De videogame Né Inclusive o Pokémon Que eu tô usando A camiseta Que é um representante Clássico do RPG De videogame Wars Mágica Ele É um jogo De fantasia medieval O que isso significa Ele é um jogo Que se passa Na idade média Europeia Mas não é A Europa Histórica Apesar de que Wars Mágica A gente usa Muita coisa Da história De verdade Diferente de outros Como D&D O Dungeons & Dragons Vocês devem conhecer Como Caverna do Dragão Aquele desenho É baseado No Dungeons & Dragons Então tem O mestre dos magos Sou eu O narrador Eu sou o mestre dos magos E vocês vão estar aí Tentando Escapar Do mundo de fantasia Ou não Enfim Alguns então Alguns jogos Tem bastante fantasia Esse tem também Então Wars Mágica É como se fosse A Europa Medieval Mas todas aquelas Lendas Medievais Então dragões Fadas Anjos Demônios Magia Tudo isso existe Né Então uma espécie de Harry Potter Medieval Por assim dizer E vocês todos São Magos Né Vocês vão interpretar Magos Neste mundo de Nesse mundo de Fantasia Tá Então eu vou Trazer aqui Vocês Pra nossa Primeira Primeira Figura Aí o zoom Vocês que tem que acertar Tá Eu não consigo acertar Pra vocês O zoom da O zoom da Imagem Tá Essa imagem Ela tem As casas Que nem as casas De Harry Potter Harry Potter tem Quatro casas A gente tem Doze Que gostamos De muitas Casas E cada Casa Então Tem Tem suas Características Assim como as Casas De Harry Potter Nossa Eu tô tentando acertar O tamanho do negócio Aqui não tá dando muito certo Root 20 tá Tá zoando com as figuras Bom Como que O que que são Essas casas Né O que que são Essas ordens De mago O que que O que que é tudo isso Tá Então A magia Ela é muito poderosa Nesse mundo Tá Muito 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 Poderosa Com um piscar de olhos Um estalo dos dedos Você pode Erguer fortalezas Matar pessoas Pode Controlar os animais Controlar o tempo É algo muito Poderoso Né Só que Isso também tem alguns Efeitos Que não se sabe direito Por quê Né Mas as pessoas que Conseguem controlar A magia Né Que tem o chamado O dom Né É Elas Elas causam Uma suspeita Né Uma Quase uma aversão Nas outras pessoas E nos animais Então os animais Fogem Ou ficam raivosos Sabe quando você tá Voltando pra casa De noite E aí tá vindo aquela pessoa Na sua direção Você tá sozinho Você não conhece a pessoa Você não sabe se a pessoa é boa ou ruim Mas você já fica meio com o pé atrás Mais ou menos isso Né E os magos Costumavam muito Se atacar Pra conseguir Os itens Mágicos Os conhecimentos Uns dos outros Até que No ano De 800 Um mago Chamado Bonissagos Ele Inventou Duas coisas Que mudou Muito isso Primeiro ele inventou Um negócio Chamado Parma Mágica É uma espécie de escudo Mágico Tá Aí mais uma vez Não precisam se preocupar De lembrar de tudo isso Tá Só pra vocês entenderem O contexto do jogo Se não lembrarem de algo Depois Podem me perguntar Essa parma Mágica É uma espécie de escudo Mágico Que além De servir de escudo Contra magias Também faz com que Magos Que ambos Estejam com a parma Mágica Não sofram esse efeito De ficar com o pé Atrás Um com o outro Por assim dizer Então Isso permite Os magos Conversarem Né Então primeiro Você não vai morrer Instantaneamente Caso o outro Mago queira E você de fato Tem a oportunidade De conhecer a pessoa Né Pessoal Vocês estão me ouvindo Pessoal Acho que eu caí aqui Pessoal Pessoal Ai caramba Reinicia um modem Pra mim por favor É Desliga e liga Pra mim de novo Ai meu Assim não vai dar Como é que eu vou trabalhar Com a internet Assim desse jeito Vamos ver se tudo volta Modem de novo Vem É complicado isso. É complicado isso. É complicado isso. Eu vou ter que ver isso depois com A, claro. Mas desculpa, tá? Acho que agora as coisas devem ter se normalizado. Eu espero. Ah, entendi. Eu acho que eu vou deixar sem o vídeo do Roll20 mesmo. E como todo mundo também desativou, eu vou desativar aqui, que aí eu acho que fica melhor para visualizar as figuras, para quem for acompanhar o stream. Só um momentinho. Ok. Até onde vocês conseguiram me ouvir, que eu não sei? Ah, tá. Isso. Então, esse escudo mágico, ele permite que os magos sentem para conversar. Sem se matarem e sem ficarem desconfiados uns dos outros. A outra coisa é que esse Bonissagos, ele inventou uma teoria mágica. Porque, assim, a magia é algo muito pessoal, é uma coisa muito intuitiva. E aí um mago ia conversar com o outro e ninguém se entendia. Então, ele criou uma espécie de teoria geral da magia, que permitia, então, os magos compartilharem conhecimento mágico. Ele conheceu uma maga chamada Tiamona e a Tiamona falou, olha, por que a gente não monta, então, uma sociedade de magos? E eles saíram, então, pelo mundo, procurando outros magos para se juntarem a eles. E esses magos acabaram, cada um deles, fundando uma casa, uma espécie de uma linhagem, uma tradição de magia, dentro dessa sociedade que é chamada de Ordem de Hermes. Então, a Ordem de Hermes é uma sociedade composta por magos com o interesse de estudar magia. Alguns deles eram bem reticentes, então, por exemplo, os Flambô, magos de origem da Península Ibérica, Espanha, Portugal. O Flambô, ele achou a proposta meio ridícula, né? E aí, a Tiamona falou, olha, é o seguinte, então, você pode usar sua magia mais poderosa em mim. Se eu sair viva disso, então, você se junta à Ordem e traz seus conhecimentos para a Ordem. O Flambô não sabia da parma mágica, ele fez a magia dele, não funcionou. E aí, ele se juntou à Ordem, né? Então, essas casas, elas foram fundadas por magos com pensamentos bem diferentes. Então, nós temos a Casa Bonizagos, são 12 casas, né? A Casa Bonizagos, que é a casa dos estudiosos da magia e também, por assim dizer, dos diplomatas da sociedade hermética. Nós temos a Casa Guernicus, popularmente, informalmente conhecida como coesitores. Porque é a casa de magos que, assim, eles meio que são os juízes, né? E os vigilantes dos outros magos, né? Por isso esse nome, coesitores, né? Os investigadores. Mais para a questão da Inquisição Espanhola, né? Geralmente, inclusive, eles estão com um Flambô, né? Um mago de guerra, de ataque, né? Para servir como papel de executor. A própria Casa Flambô, né? Como eu disse, que é uma casa de magos especializados principalmente em magias de fogo e muito interessados em guerra e conflitos. A Casa Tytalus, que é uma casa que acredita que o poder mágico e o poder pessoal vem da adversidade, do conflito. Vários desses magos acabaram sendo mortos por dragões, criaturas mágicas ou corrompidos por demônios, ou eles tentarem enfrentar, né? Essas criaturas. Nós temos a Casa Tremé, que é uma casa que acredita que é na organização e na hierarquia que se tem o poder, de verdade, né? Nós temos uma casa que tem uma história meio triste, que é a Casa Merceri, que é popularmente conhecida como os Capuzes Vermelhos, né? Por quê? O fundador da casa, o Merceri, ele pouco depois de se juntar à ordem, ele perdeu seus poderes mágicos. E, bom, eu quero ajudar a ordem, mas agora eu não tenho poder mágico, eu vou fazer o seguinte. A ordem, ela vai estar espalhada pela Europa, então eu e os meus discípulos vão servir de mensageiros para a ordem. A maioria dos Capuzes Vermelhos, eles não são magos, não tem o dom propriamente dito, mas eles são tratados como magos dentro da ordem, né? Eles têm todo o respeito de um mago. A Casa Merenita, que é uma casa que estuda fadas, né? As criaturas... E, assim, tem uma diferença entre fada e criatura mágica. As fadas, elas são muito interessadas nos humanos, e elas têm uma ligação direta com as histórias que os humanos contam. Deixa eu ver as casas que eu já falei e as casas que falta eu falar, que é muita casa, 12 casas, né? Então, a Casa Criamon, que são os magos mais estranhos, eles são uma casa que eles investigam algo chamado o Enigma. Ninguém sabe direito o que é o Enigma. E para cada Criamon que você pergunta, ele vai dar uma resposta diferente. Mas eles conseguem compreender muito bem o Crepúsculo, que é algo que eu vou explicar daqui a pouco para vocês o que é. E eles têm tatuagens azuis, que faz com que... chama muito a atenção. A Casa Yerbiton, que é uma casa que, apesar de eles serem magos, eles têm um interesse muito grande pela sociedade mundana, pela sociedade das pessoas comuns, então eles se interessam por arte, teologia, comércio, etc. A Casa Verditius, que é uma casa de artífices, então, itens mágicos, quem melhor sabe fazer itens mágicos, é a Casa Verditius, a Casa Bjorner, que todas as outras casas, elas têm origem latina, ou seja, vem da tradição hermética, vem de uma tradição greco-romana, por assim dizer. A Casa Bjorner, não. A Casa Bjorner, ela tem origem germânica, ela tem origem nas tradições da Alemanha. E eles são magos muito diferentes, porque eles têm um negócio que é o coração da besta. Eles podem se transformar num animal à vontade. E o que deixa os outros magos muito curiosos, e ninguém consegue explicar direito, é que esse animal, para todos os efeitos, inclusive de investigação mágica, é um animal normal. Então, esse é um mistério da Casa Bjorner. Tinha uma outra casa também fundada, a Casa de Edne, também não era de tradição greco-romana, era de tradição celta, mas ela foi acusada de diabolismo pelos Tremé, pelos Títalos e pelos Flambeau, e ela acabou sendo derrubada. Em seu lugar, nós temos uma casa chamada Ex-Misquelânia. Então, pouco depois que a Ordem se formou, eu vou explicar um pouquinho a história dessa casa, por que ela existe. Pouco depois que a Ordem se formou, nessa sociedade de magos, os Flambeau e os Títalos e os Tremé, os três sempre juntos, é tipo Arminione, o Harry, esqueci o nome dele agora. Eles acusaram essa casa de diabolismo, e também todo mundo que eles conheciam que era mago, que fazia magia, eles davam duas opções. Ou você entra para a Ordem de Hermes e nos ensina o que você sabe, ou você morre. É simples assim. E aí, uma maga da casa Títalos, ela estava enfrentando um necromante na Escócia, e ela pediu ajuda para a Ordem, e a Ordem falou, olha, vocês estão na Escócia, longe pra caramba, não tem muito recurso, a gente não tem muito interesse, a gente não vai mandar ajuda não. Ela conseguiu a ajuda dos magos locais, mas os magos locais falaram, olha, a gente não quer ser morto, a gente não quer ser perseguido, então a gente quer fazer parte da Ordem. Ela, tudo bem, então vocês me ajudam e vocês entram para a Ordem. Eles venceram o necromante, ela pediu para a Ordem, para esses magos entrarem para a Ordem, e a Ordem falou não. Ela, então tá bom, então eu vou fundar minha própria Ordem, a Ordo Ex Miskelânia, a Ordem da Mistura, que vai servir, inclusive, como inimigo e rival da Ordem de Hermes, que assim as duas, na filosofia dos Tartalus, as duas vão crescer poderosas, aí a Ordem de Hermes, não, vamos fazer o seguinte, então vocês montam a casa de vocês, então fica tudo certo. E a casa deles, então, virou a casa Ex Miskelânia, que é meio que todos os magos novos, ou tradições não herméticas, as formas de magia muito diferentes, estão nessa casa, que é uma mistura de muita coisa. Todos os magos da Ordem, e isso é importante, inclusive, para a nossa aventura, eles têm que prestar um juramento. Esse juramento, eles dizem que eles não vão matar, eles vão jurar que não vão matar, ou tentar matar qualquer membro da Ordem, a não ser por uma guerra de magos declarada formalmente por um tribunal. O que é uma guerra de magos? Vamos supor que eu tenho uma rixa com alguém, muito grande. Durante um ano e um dia, eu posso tentar matar essa pessoa e vice-versa, e é isso, sem consequência nenhuma, e logo em seguida nenhum dos meus discípulos ou discípulos da outra pessoa podem alegar a mesma coisa para ter guerras de magos infinitas. Não, é só os dois e acabou. Eu não vou tentar retirar o poder mágico dos meus colegas. Eu vou ter direito a um voto nos tribunais. Então, como que se organiza a Ordem? A Ordem, ela é formada por tribunais. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Então, nós temos aqui o mapa da Europa. Cada região da Europa forma um tribunal, que é uma região, mas também é uma reunião. Então, a cada sete anos, os magos de cada uma dessas regiões, eles se reúnem para resolver pendências, discutir legislações, discutir comércio. E a cada 33 anos, os magos de todas as reuniões de regiões se reúnem num grande tribunal. A aventura vai se passar no tribunal de Stonehenge. Então, se vocês olharem no Rotoente, está piscando para vocês, que é na Inglaterra. Em cada tribunal, existem concílios. É como se fosse república, sabe república de estudante? É como se fosse república de magos. Então, é mais fácil compartilhar recursos morando juntos. Então, essa é uma estrutura normal de organização da ordem. Os magos se agrupam em concílios e os concílios se agrupam em tribunais. O Ars Magica é um jogo muito focado na questão da política, da intriga, menos na questão da aventura, de matar monstros, conseguir tesouros, fama, glória e fortuna. Então, cada mago tem um voto num tribunal e ele tem que obedecer, ele jura obedecer as decisões do tribunal. Ele também jura não colocar a ordem em risco pelas ações dele. Como que ele pode fazer isso? Através das relações com os mundanos. Então, tem muito poucos magos. Então, por exemplo, no tribunal de vocês, no tribunal de Stonehenge, no tribunal inteiro tem menos de 100 magos, tem mais ou menos uns 90 magos. Uma população de dezenas de milhares. E os magos ainda comem, os magos ainda dormem, então, para um rei ou para a igreja conseguir se livrar dos magos, criar problema para os magos, é muito fácil. Então, o mago, ele pode enfrentar um exército sozinho, mas ao longo do tempo, provavelmente, ele não conseguiria lidar com todos os exércitos do mundo. Então, não se deve se relacionar com os mundanos de forma a trazer ruína para a ordem. Também não se deve lidar com demônios. Demônios existem, eles podem corromper a alma das pessoas. Não se pode trazer a ira das fadas, né, também. Essa questão das fadas é meio assim, porque as fadas costumam ser uma boa fonte de energia mágica, chamada a vista. Então, na verdade, essa parte do juramento é mais algo do tipo, não vou provocar fadas de forma que realmente traga prejuízo. Se não for dar em nada, não tem problema. Não vou espionar nos membros da ordem. Essa parte do juramento na verdade é se eu espionar e for pego vou ser punido, porque é comum até os magos espionarem uns nos outros e eu vou treinar aprendizes que sigam esse código. Se eu quebrar este código, que eu seja exilado, retirado da ordem. Mas não termina aí. E aqui eu vou até ler a tradução literal que é caso eu seja expulso da ordem, eu peço aos meus sodales, que é o latim para companheiros, eu peço aos meus sodales que me encontrem e me matem, pois minha vida não pode continuar em tal degradação e infâmia. Os inimigos da ordem são os meus inimigos, os amigos da ordem são os meus amigos, aliados da ordem são os meus aliados. Então vocês são magos que estudam magia e vivem por esse código dentro dessa sociedade. Alguém queria perguntar alguma coisa? Não? Podem me interromper a qualquer momento, não tem problema. Bom, então a magia ela existe, mas não existe só a magia de poder sobrenatural, como eu falei para vocês, existem outras formas também, então existem reinos, por assim dizer, existem quatro reinos, o domínio, também chamado de reino divino, que é simplesmente o mais forte de todos, ninguém sabe por que, porque os magos, a maioria dos magos é cristã, a maioria dos magos entende que os magos são poderosos, mas o divino ele ele representa a vontade de Deus e nada é maior do que a vontade de Deus. Rival do domínio você tem o reino infernal, dos demônios e coisas assim, e aí tem todas as discussões teológicas sobre por que que isso acontece ou não, e aí você tem as criaturas mágicas como magos, dragões, mantícoras e etc., e tem as fadas, né, a diferença desses dois reinos é que enquanto as criaturas mágicas existem por si só, as fadas elas só existem na história dos humanos, tá, bom, então vocês são magos, vocês fazem magia, né, existem outras criaturas sobrenaturais e a magia pode dar errado, né, que é o que eu falei do crepúsculo, né, o crepúsculo é quando a magia dá errado para o mago, então, o mago em crepúsculo ele pode ficar catatônico, ele pode desaparecer, ele pode explodir, ele pode virar pedra, ele pode ficar com o cabelo verde, né, e pode ser, acontece, né, principalmente magos muito velhos, né, de isso representar o fim da existência do mago, então, simplesmente, ele deixa de existir num crepúsculo, né, é o chamado crepúsculo final, é, esse, na verdade, é o limite da vida dos magos, os magos costumam viver aí 200, 300 anos, mas, em algum momento, alguma coisa vai dar muito errado, e eles vão deixar de existir, né, como magos, por causa do crepúsculo, né, por isso que tem uma casa inteira dedicada, a casa Criamon, dedicada ao estudo do crepúsculo, bom, então, como eu disse para vocês, né, isso tudo aqui foi uma introdução mega gigante, é, do cenário, como eu disse para vocês, vocês estão em Stonehenge, né, mais precisamente, vou colocar um outro mapinha aqui, mais precisamente, vocês estão no chamado concílio, é, abaixem o, o mapa, né, deixa eu colocar aqui também no mapa que está sendo transmitido, se vocês olharem nesse mapa que eu coloquei para vocês, tem uma região ali, chamada Suffolk, né, a leste, né, da, da Inglaterra, eu vou pingar aqui para vocês, né, então, nessa região, inclusive, onde eu, eu, eu marquei, tem uma casinha, está escrito Libelas, na verdade, é Libelos, está escrito errado, que é o concílio de vocês, é onde vocês moram, tá, Libelos é um concílio novo, ele tem mais ou menos cinco anos, ele foi fundado pelo mago Stephen Eriditus, da casa de Herbiton, né, é um concílio que ele foi fundado na, na, nas terras da igreja, né, então, se vocês olharem no mapa, tem uma cidade perto ali, chamada Burry, San Edmunds, é uma cidade que existe de fato, né, o Burgo de San Edmunds, daí, inclusive, que vem a palavra burguês, né, o que é um burgo? É uma cidade morada, então, tem uma abadia, né, de São Edmunds, e a abadia, ela, é como se ela fosse ao mesmo, o abade, né, é como se ele fosse ao mesmo tempo o dono e o prefeito da cidade do, de Burry, San Edmunds, né, tem, inclusive, uma cidade que existe de verdade, deixa eu mostrar aqui pra vocês, cadê os meus handouts, né, então, tem, essa daí é uma imagem, né, da, da abadia de San Edmunds, tem até carro, né, então, dá pra vocês verem ali, né, então, o Ars Magick, que ele mistura essas questões, é, essas questões, tanto, de fantasia, né, como eu disse, com, com, com a realidade, né, então, é uma cidade, é uma cidade muito grande pra época, né, deve ter aí umas 400 casas, é, tem uma feira importante, uma das feiras que acontece uma vez ao ano, né, é, é uma feira importante, e fica perto de outros lugares importantes também, né, as primeiras universidades, Cambridge, Oxford, né, e perto de cidades importantes ali da, da Inglaterra, mas o concílio de vocês, né, o concílio de Libelos, ali, é um concílio, muito novo, né, um concílio, tem só 5 anos, né, e, eu vou mostrar aqui pra vocês o concílio, esse vai ser o, vai ser o que a gente mais vai ver, né, minha esposa que fez esse desenho, porque não tem na aventura, então, esse, esse é o concílio de vocês, né, tem algumas casas, algumas construções, então, essa construção principal, no meio, é, é um salão, né, com uma mesa grande, né, com cadeiras esculpidas, onde geralmente os magos fazem as suas reuniões, tem até um mezanino pra pessoas de fora verem a reunião, né, e também fica numa construção que, de cima aqui, né, a gente tá vendo, ela é uma, parece ser a mesma construção, mas ela, ela tá dividida da parte, fica a biblioteca de vocês, né, tem um estábulo, aliás, desculpa, fiquei errado, tem um estábulo, tem uma casa de guardas, né, essas casinhas menores, né, tipo essa daqui, são os sanctas de vocês, né, são os sanctas, são os laboratórios, os dormitórios de vocês, o sancta é um espaço inviolável, né, um mago que entra no sancta de outro mago, o dono desse lugar, ele tem poder de vida e morte em quem entrou ali, né, esse diferente, é o do dono, do fundador, né, o Stephen, ele é o líder de vocês, né, é diferente porque só essas duas construções, por enquanto vocês conseguiram, com muito custo, muito trabalho, né, porque demanda dinheiro, e vocês não podem criar dinheiro sem gerar inflação, então a ordem não permite gerar simplesmente dinheiro, vocês conseguiram colocar telhado, mas as de vocês mesmo, ainda é de palha, né, tem um silo, mais para baixo, e tem uma construção grande, que é uma mistura de cozinha, estábulo e dormitório dos servos, né, vocês tem aí alguns servos que trabalham para vocês, tá, então esse é o concílio de Libelos, ele tem uma, uma muralha, né, de pedra, tem um portão, um imponente, mas vocês ainda estão trabalhando para deixar ele um local melhor e mais poderoso ao longo do tempo, todos os personagens de vocês são magos, jovens, então todo mago passa por um treinamento de 15 anos, depois desse treinamento de 15 anos, ele passa por um teste que depende de cada casa, né, e depois desse teste ele recebe então um cinete, né, um anel que representa o seu voto no tribunal, então ele não precisa ir no tribunal, ele pode dar para alguém de confiança dele para voltar no lugar dele, e aí, né, pouco depois que vocês passaram nesse teste, o Stephen, ele convidou vocês para irem ajudar ele a construir este local, né, e vocês desde então estão tentando construir este local, então agora vamos, depois de toda essa apresentação, agora que vocês conhecem um pouco melhor o cenário, vou falar para vocês os personagens, e aí a gente vai distribuir os personagens, caso tenha mais de uma pessoa interessada num personagem, a gente tenta resolver, no pior dos casos a gente joga um dado para ver quem fica com o personagem, então são seis personagens, né, como está faltando um jogador, então vai sobrar um personagem, isso não tem problema, tá, para a aventura, quais são eles? Nós temos o Fabricor da Casa Verditius, o Fabricor, ele é um anão, não só na estatura, ele é muito baixinho, né, do tamanho de uma criança, mas ele tem sangue de anões, né, das criaturas místicas anões, que nem do Senhor dos Anéis, né, e ele é muito bom em trabalhar com metais e com pedra, nós temos o Gregórios, da Casa Bonissagos, o Gregório, ele é um mago que ele tem uma percepção muito grande para perceber as questões do divino e do profano, e ele tenta estudar como que essas coisas influenciam na magia, né, então o foco dele é mais em estudo e tentar compreender a magia em si, né, nós temos a Joana, da Casa Merenita, ela é uma, ela tem sangue de fadas, né, de um tipo de fada, que nem o Fabricor, né, o Fabricor também tem sangue de fada, né, dos anões, mas a Joana tem do que a gente chama de fadas maiores, ou também conhecidas na Irlanda e na Inglaterra como Chi, né, se escreve Cid, né, S-I-D-H-E, então são as fadas nobres, né, como os grandes elfos do Senhor dos Anéis, e isso inclusive traz algumas consequências para ela, que ela tem dois pequenos chifrezinhos, né, que não dá para disfarçar só com o cabelo, né, e ela ela é uma ela é uma pessoa muito amigável e por ter essa questão das fadas, ela tem uma ligação muito grande com a floresta, né, principalmente com as plantas, né, então tem toda essa questão das relações sociais, por ela ser uma fada maior, né, muito gentil e com as plantas. O Justin, ele é da casa Tremere e ele é o que na época seria considerado um necromante, né, hoje ele seria considerado um médico, né, então ele estuda os corpos, mas não só os corpos, mas as mentes também, né, então o Justin, ele tem interesse em entender o corpo humano, que no cenário do Ores Mágico é diferente do corpo dos animais, né, então homens e animais são diferentes, não é, então o Justin, ele, ele tenta compreender isso, mas ele, ele de certa forma tem aquele estereótipo, né, o cara que está sempre acordado de noite, não gosta muito de estar acordado de manhã, essas coisas. Nós temos a Lucidia, da casa Flambeau, a Lucidia, ela é imune ao fogo, mas estranhamente, e ela, é, não se lembra direito porquê, desde que ela se lembra, ela tem isso, tá, mas o rosto dela tem uma cicatriz que desfigurou um pouco o rosto dela como de uma queimadura, que é muito estranho porque ela não se queima nem com magia, né, ela é totalmente imune ao fogo. Como uma Flambeau, ela tem um interesse muito grande em magias de ataque, em magias de fogo, mas diferente de muitos dos seus companheiros, né, ela prefere se ver no papel de comandante, né, então ela tenta ver as coisas de uma maneira muito mais estratégica, então, como que eu posso derrotar ou, é, lidar com questões de cerco, de fortificações, né, e etc. Então, ela acredita que em algum momento a Ordem vai ter que superar essa questão de não se intrometer nas questões dos mundanos, dos reis, e vai ter que se envolver em guerras novamente, então ela pensa que ela estudar as questões da guerra vai ser uma contribuição para a Ordem. E, por último, nós temos, então, a Melis, da casa de Orner, ela, ela é, ela tem a capacidade de se transformar quando ela quiser num curvo, né, e ela se especializou em espionagem, coleta de informações de maneira discreta, porque nada mais valioso para a Ordem no entendimento dela do que informações e conhecimento. aí, agora, é, acho que eu vou, eu vou chamar aqui, né, pela Ordem que está aqui no, 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 no Discord, né, o Geofofo, qual que é o seu nome mesmo? Giovanni? Giovanni. Giovanni. Giovanni, é, você se interessou por algum personagem? Pelo anão. Pelo anão, pelo Fabricor. Ok. É, Jules, você se interessou por algum personagem? eu acho que está pior. A Mélis, ok, então a Jules seria com, assim, todos os personagens, eles podem, eles conseguem jogar a aventura tranquilamente, tá? nenhum deles é melhor ou melhor, pior que o outro para jogar. Lucas? Para mim pode ser tanto o da Mélis na semana quanto a Mélis na semana. Aí vai ter que escolher, vai ter que escolher uma. Sim, sim, eu acho que se alguém fizer um desses dois, eu abro o nome. Mas você tem preferência por algum? Não, estou com os dois, tá bom. Então eu vou colocar aqui a, a, a Joana e qual que é o outro que você fala? Merinita ou? O Justin. O Justin Tremere. É, ok. É, Tatieli? É, eu quero... Oi? Oi, eu acho que cortou, eu não consegui te ouvir, pode repetir? Não, eu quero o Gregório. O Gregório. e o Zeca? Ainda estou em dúvida. Pode fazer uma pequena inscrição do segundo personagem do último, por favor. Tá, o... Deixa eu voltar aqui na minha tela para eu ver qual que era qual que eu estava listando para vocês, tá? Você pediu para eu repetir o segundo e o último? o segundo é o Gregórios, né? Ele é um personagem da Casa Bonissagos interessado na questão do divino e do profano e o último foi a Mélis da Casa Bjorner, né? É que ela pode se transformar num corvo e... se interessa por espionagem. A Jules, por enquanto, escolheu também o Mélis e a Tatiel também escolheu o Gregórios. Mas, tudo bem, a gente pode tentar resolver esses impasses. A gente... Pronto, posso explicar com o... acho que é... o que era com relação ao Necromante. O Necromante e o Justin. Tá, ok. Então, o Lucas vai ficar com a Joana. Ok. Então, agora, deixa eu... deixa eu distribuir os personagens de vocês. Por favor, não se assustem com a ficha que a ficha é gigantesca. Tem muita coisa nela, tá? Então, o Verdite e o Zé para o Giovanni. Deixa eu colocar aqui. Gel. E você também pode controlar ela. Como é que eu estou distribuindo as fichas, tá, pessoal? Isso não aparece para vocês. Então, o Giovanni agora, acho que já pode ver a ficha. o Gregorius é para a Tatiely. A ficha, ela tem várias informações, tá? Vocês não precisam se preocupar em saber, decorar ou entender essas informações todas agora, ok? A gente vai vendo isso ao longo do jogo. A Joana tá com o Lucas. Ok. o Justin tá com o Zeca. Para quem eu já distribuí, já apareceu aí para vocês? Então, tá bom. Que bom. tem alguns problemas na ficha que fui eu que traduzi também. Eu não entendi direito o sistema de tradução do Roll20, então, tem alguns errinhos, mas com o tempo a gente vai resolvendo. onde que aparecer eu também encontrei. Tudo bem. Lá do lado direito do Roll20, né, vocês têm o balãozinho de chat, que é onde aparecem nossas conversas, logo do lado tem o que parece um jornalzinho. vocês clicando ali, vai aparecer não só as coisas que eu já mostrei para vocês, as figuras, como vai aparecer também a ficha do seu personagem. No meu só aparecem os in-downs por enquanto. Quem, quem, quem tá falando? É a Juliana. Ah, é que o seu ainda não, o seu tá sendo o último, eu tô colocando agora, calma aí, desculpa. Ok, desculpa. Não, relaxa, relaxa, tá tudo bem. Deve estar aparecendo agora. Ah, agora eu sei. Tá, então nós não temos a Lucidia, tudo bem, sem problema, tá? Eu vou abrir aqui, eu vou abrir a Lucidia para falar um pouco para vocês então da da ficha, tá? Então vocês clicando ali, vai aparecer bio e info que não vai ter nada. tá? Aí vocês clicam ali em Character Sheet, que isso não foi traduzido, tá? Infelizmente, isso é do sistema do Roll to Ent, aí vai aparecer a ficha de vocês com um monte de informações. Então tem o nome do personagem, a saga é a aventura, que é promessas, promessas. Tem o ano, nossa, é verdade, esqueci de falar o ano, nós estamos no ano de Nosso Senhor de 1220, ok? Aí vai ter, logo embaixo, vai ter uma barrinha com várias, várias opções, Então personagem, se você clicar em habilidades, vai mostrar as, é, né, personagem vai ter as informações do personagem, né, idade, nome de batismo, onde que nasceu, tamanho, né, etc. Só pra vocês entenderem, tá? Domus Magna é o concílio principal da sua casa. Primos, é como se fosse o chefe, né, o representante da sua casa. Párens, é quem foi o seu mentor, quem te ensinou magia. E concílio de aprendizado, é onde você aprendeu magia, né, que como eu disse, o concílio que vocês estão, é um concílio bem novinho. Habilidades, é a aba que a gente mais vai usar, tá, é, que é onde estão as características, que são a, as características dos personagens de vocês, né, desculpa pela redundância. Então a inteligência, a percepção, força, é, e essas características variam de menos 3 a mais 3. Quando eu pedir pra vocês, por exemplo, ah, faz, é, sei lá, faz um teste de força pra mim, tem um, tem um dadinho ali, né, então vou até fazer isso pra vocês, você clica no dadinho, eu falo se tem um bônus ou um redutor, que é esse valor circunstancial, aparece uma caixinha pra vocês, vocês clicam em submit, e aí o jogo, ele rola automaticamente, até apareceu o dado, olha, eu fui bem no dado, tirei um 10, e aparece no chat, aparece, né, a, o resultado, tá, do lado das características, tem as habilidades dos seus personagens, as coisas que seus personagens sabem, às vezes eu também vou pedir pra vocês rolarem isso, né, então, por exemplo, ah, você tá tentando, é, ali enganar, o, o guarda, né, enganar o soldado, faz um teste de malícia pra mim, então tem ali do lado da habilidade de malícia, se o seu personagem tiver, vai ter um dadinho, clica no dadinho, se tiver alguma, algum bônus, né, ou algo assim, você coloca, e logo em seguida aparece ali, né, o resultado do dado, etc, tá, além disso, nós temos, a aba magia, essa é uma aba um pouquinho mais complicada, mas juro que pra vocês, que não vai ser tão, tão difícil assim, então, vocês são magos, como magos, vocês podem fazer três tipos de magia, tá, primeira forma de magia, é aquela forma de magia, bem tipo Harry Potter, né, tipo magia do, do D&D, né, ou seja, é algo que você decorou, né, e que vai ser, vai ter sempre o mesmo resultado, né, e vai sempre fazer a mesma coisa, tá na sua aba magia, né, então, por exemplo, eu tô aqui com a Lucid, eu quero fazer, uma lança de fogo, né, um pilum, né, que é o nome em latim pra lança, um pilum de fogo, eu lá em magias, né, eu só, só, lanço o dadinho, e no sistema vai aparecer a descrição da magia, o resultado, né, e se deu certo ou não, tem os rituais, que são como essas magias já prontas, né, que a gente chama de magias formulaicas, né, é, estão todas ali, vocês não, não se preocupem, vocês podem tomar o tempo de vocês depois pra ver a descrição das magias, é só, é só clicar no lapizinho do lado, né, que aparece a descrição, tá, é, mas o que eu acho interessante do Wars Magica, que é diferente da maioria dos sistemas de magia no RPG, com exceção, por exemplo, eu acho que do Mago, que inclusive é dos mesmos autores, né, o Wars Magica e o Mago Ascensão, que é a magia espontânea, então, na aba magia, você tem ali técnicas e formas, técnica é como se fosse verbo, forma é o substantivo, então, o Buenosagos, ele inventou isso, então, por exemplo, eu não sei a magia de, de fazer a lança de fogo, mas eu quero fazer, ok, então, fazer uma lança de fogo, é o criar uma lança de fogo, que ela não existe, eu vou criar ela, então, criar em latim é creio, e é de fogo, fogo em latim é ignem, então, é de creio ignem, né, então, aqui embaixo, você tem totais básicos, para lançamento de magia, eu vou recomendar vocês sempre fazerem aqui com fadiga, tá, você escolhe, por exemplo, a técnica, eu escolhi aqui, creio ignem, né, e eu vou tentar ali, né, eu vou tentar fazer a minha magiazinha, de criar uma bola de fogo, aí aparece aí, o resultado do dado, né, quanto que deu, na minha magia de fogo, tá, o que isso significa, que vocês podem inventar as magias, que vocês quiserem, e falar para mim, eu quero tentar fazer uma magia assim, e a gente rola para ver se dá, eu quero fazer a planta crescer, eu quero flutuar, eu quero, né, para isso vocês tem, então, cinco verbos, e todos esses substantivos, então, é criar, creio, intélego, conhecer, muto, mudar, perdo, destruir, e rego, controlar, substantivos, animal, é animal, aquan, é água, auran, é ar, corpus, é corpo humano, especificamente, erban, é plantas, ignem, é fogo, imagonem, é percepção, ilusão, mentem, é mente e espírito, terram, é qualquer coisa de minério, e vinho, é essência mágica, tá, não se preocupem, ah, mas eu não lembro como que você fez para lançar a magia, na hora, eu ajudo vocês com o sistema, não tem problema, tá, o importante é só vocês saberem, que vocês podem improvisar magias, e aí na ficha de vocês, tem lá os valores que seu personagem sabe, da técnica e da forma, então, por exemplo, a Lucídia, que eu estou controlando, ela é muito boa, em criar, e magias de fogo, mas ela não sabe nada de ervas, a Joana, por outro lado, ela tem bastante em Erban, ela sabe lidar muito bem com Erban, né, então os personagens de vocês são diferentes nesse sentido, tá, combate, eu espero não usar, né, mas o combate eu vou fazer de forma bem simplificada, né, usando as habilidades mesmo, né, porque vocês são magos, vocês não estão interpretando soldados, coisas assim, e aí, talvez ali, sempre que vocês, por exemplo, vocês fizeram uma magia improvisada, marca na aba de combate, marca um nível de fadiga, né, porque vocês se cansaram, né, e vamos supor que você levou dano, ah, você levou um ferimento, marca ali, né, o ferimento que você levou na aba de ferimentos, tá, mas a aba que a gente mais vai usar, vai ser a aba habilidades, ok, pessoal, de todas essas coisas que eu falei pra vocês, alguma dúvida, algum comentário, oi, desculpa, cortou, Juliana, tá dando pra me ouvir? Agora dá, pode falar, não, eu só falei que, por enquanto, fica meio abstrato, mas eu acho que na hora de, de usar mesmo, eu acho que fica mais tranquilo, é, geralmente é assim mesmo, o pessoal fica muito, muito assustado com o excesso de informações, né, é, bom, pelo menos vai dar pelo nosso horário, vai dar pra pelo menos começar a aventura, e deixar vocês intrigados com o que está acontecendo, e aí a gente volta sábado que vem pra continuar, e aí vocês tem até um tempo de olhar a ficha de personagem de vocês, se tiverem alguma dúvida, pode mandar tanto no chat do Road to Ent, ou aqui no chat geral do Discord, ou até mesmo lá no WhatsApp, que eu vou respondendo vocês, tá, então, não se preocupa, tudo bem, você jogou o dado, o dado tá lá, a gente vai simplesmente ignorar o dado, não tem problema, não se preocupa, tá bom, é, bom, então, é uma bela manhã antissol, do ano de 1220, e é uma ocasião rara, né, é, vocês todos estão, ah, eu vou fazer de conta, então, que a personagem Lucidia não existe, tá, uma das casinhas ali tá vaga, ela não está lá, é, com exceção do líder de vocês, o mago Stephen, vocês estão todos reunidos no salão principal, né, nas suas cadeiras espaldadas, com o nome de vocês gravado em madeira, né, no encosto, e tem quase que um banquete, né, então, tem pães, tem vinhos, azeites, queijos, não, tem uma, é, uma serva ali, né, servindo vocês, tem um rapaz na porta, né, que pode servir pra buscar alguma coisa, ou dar algum recado, né, mas, é, basicamente, vocês ali, resolveram todos comer juntos, né, tomar o café da manhã juntos, talvez só o Justin não esteja tão confortável, né, por ser, por ser de manhã, né, e, mas estão lá, né, é, conversando, eu descrevi um pouco o personagem de vocês, né, então, alguns são mais baixinhos, né, tipo, o Fabricor, né, a Joana tem os dois chifrinhos, mas eu queria agora, que vocês, vocês podem inventar, eu queria que vocês descrevessem um pouco, como que vocês estão imaginando esse personagem de vocês, qual que é a roupa, né, como que ele está se portando ali na mesa, então, vamos começar pelo Giovanni, é, deixa eu pegar aqui, quem que está com qual personagem, que aí eu vou chamar pelo nome dos personagens de vocês, então, Fabricor, pode ir, começar? Pode. Pode? eu, eu, eu acho que o meu irmão, eu acho que ele é meio confortável, estar na mesa, porque, meio tamanho padrão, como ele é pequeno, eu acho que ele é melhor, que ele é melhor mesmo, ele está usando, uma, um sobretudo, um trecho, ele, um rególico do fundo do lado, que é, que ele leva as coisas, de uma quantidade, ele é, ele é, ele é carepe, e tem uma barba bem longa. Ok, ok. Juliana, descreve como que você está imaginando, a Mélis. Vocês me ouvem? Estamos ouvindo. Eu acho que, por conta do corvo, eu imaginei muito parecida com a Ravena, sabe? Sei, sim. Uma capa roxa, um cabelo preto curto, calada, ali, não está ficado, mas nem conversando também, de cantinho ali. Não está carregando nada, porque só foi de para comer mesmo. Está certo. Joana. Eu imagino, eu imagino, eu não vou lá, com o corpo bem empolgados, bem à vontade, com cores mais naturais, um pouco verde, um pouco marrom, às vezes, com outra, dói, com um anel, um lê, com 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 um lê, Olha que interessante. Vamos aproveitar, então vamos começar a brincar. Então você vai abrir a sua ficha, você vai ali em magia, e aí lá em magia, você quer deixar então a comida mais saborosa, certo? Esse mais não está lá, então é criar, certo? Então você, ali embaixo em totais básicos de lancer, um pensamento, em técnico, pode ser também, então você coloca ali, no com fadiga, você coloca em técnica, coloca mútu, forma, coloca em magonim, e enrola o dado. Então vamos ver quanto que deu aqui, está aparecendo aqui para mim ainda. 16, são 3 magnitudes, por qual sabor você queria mudar? Depende do alimento, mas é ressaltar de uma forma sobrenatural, deixar as coisas com sabores mais artificialmente destacados. Ok, você meio que fez, você usou, qual que é o nome? Ajinomoto, o tamato monossódico medieval mágico. Então para vocês que estão comendo, as comidas estão com um gosto meio diferente, às vezes, por exemplo, o queijo, ressalta um pouco o doce, deixando o queijo um pouco mais agridoce, o vinho também, às vezes alguma coisa ali do gosto do vinho, está um pouco diferente, o que chama um pouco a atenção dos demais, mas está agradável, não está ruim não, deu bom, está diferente, mas está gostoso. Agora seria o Gregórios. Sou eu. O Gregório, eu imagino que com uma roupa, aquela túnica meio medieval, só de calça, apesar de ele ser novo, que ele tenha uma aparência séria e observando tudo e apreciando esse gosto diferente, da comida, e tentando entender o que está acontecendo com o gosto da comida. O gosto para o Gregórios, ele está um gosto diferente, não está, assim, não está, não está errado, mas também não está certo, sabe? está aquela coisa assim, nossa, eu jurava que isso daqui seria mais doce, mas está salgado, sabe? Eu também. Né? Mas não está, não está ruim não. Isso, não está ruim, ele só está tentando entender o porquê que eu estou fazendo aquele jeito. tá, Justin? Opa, então, com relação às vestimentas, eu imagino ele com uma vestimenta bem grossa, né, por conta de uma certa aversão à luz do dia, como você comentou, está por isso, vestido em vários argumentos que remetem a significado de vida ou morte, e ele é uma pessoa que sempre se questiona sobre esses conceitos, ali na mesa, na situação, ele vai estar se debutando ali, né, da comida que teve temperado e assaltado, tentando sempre se socializar para entender juntamente qual é o nosso conceito, né, e sempre saber como proceder diante das situações, mas isso, ele é um cara bem analista, assim, digamos. Ok, então, tem alguns que estão mais, a Joana, né, fala mais, interage mais, né, a Média, está mais ali na dela, né, mais quietona, mas vocês estão ali interagindo, aproveitando para conhecer um pouco mais um outro, afinal, vocês, apesar de estarem morando há cinco anos juntos, grande parte do tempo, cada um está lá no seu laboratório, fazendo as suas coisas, fazendo os seus estudos, sem interagir muito, né, o que é normal para os magos, né, os magos, eles passam muito, muito tempo sozinhos, desculpa, pode falar, é importante, 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 né, então, vocês estão lá comendo, tá, e, de repente, assim, de maneira bem abrupta mesmo, vocês ouvem um grito, um grito estridente, né, é, mas de desespero, assim, e parece que está vindo do lado de fora, né, é, o que que vocês vão fazer ao ouvir esse grito, eu vou, fabricor, o que que você vai fazer? fabricor? Seria o Giovanni. Ixi, deu problema no microfone. Ah, está com mau contato no microfone. Tá, vamos, 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 vamos pular, então, por enquanto. depois do fabricor, Melis, o que que a Melis vai fazer ao ouvir esse grito estridente? Chamar o pessoal para correr até lá, porque eu não tenho noção da, da dimensão do problema, então, então, chame, fale, você é a Melis, pode, fale aí. Vamos, conferir o que seria isso, de repente, de repente, esse barulho todo, pode ter uma salva, me curar. Tá, então, você vai falar isso, e vai ficar ali, ou já vai sair, já? Não, só, obrigado. Tá bom. Joana, você escuta, então, Melis, falar isso, né, e ele vê, ele se levantando, o que que a Joana vai fazer? A Joana se levanta também, e fala, ah, eu tenho certeza que não é nada demais, e vai caminhando, no vídeo também, até, o que que a Joana se levanta também, o Gregorio se levanta também, e vai até, preocupado, via, o que está acontecendo. Tá, e Justin? Eu me levanto e vou também, porém, sem saber o que esperar, né? Tá, então vocês saem, né, pela porta da frente, do portão principal, que parece que da onde está vindo o grito, né, é, mas o grito, na verdade, ele está se deslocando, né, então ele sai aqui do mapinha, eles, vocês ouviram o grito dessa região, que está brilhando para vocês, né, mas parece que o grito está indo para a parte, acompanhando o caminho, né, e parece que ele está indo para a parte de trás, parece uma moça gritando, mas algo toma, né, a atenção total de vocês, né, vocês nem olham direito para ver o grito, porque na frente do laboratório, né, do dormitório, do Stephen, né, do mestre de vocês, do mestre não, do líder de vocês, né, está o próprio Stephen, né, mas está muito estranho, porque ele está como, como com as mãos para frente, né, num hobby, todo, todo, todo preto, o hobby normal de trabalho dele, né, meio marrom, meio preto, ele está com as mãos estendidas, né, e dos olhos dele saem fachos de luz, né, e tem várias bolhas de luz em volta dele, e parece que ele olha para vocês, a boca dele se mexe, mas vocês não conseguem ouvir nenhum som, e... antes que vocês possam fazer qualquer coisa, um clarão muito forte, né, cega vocês momentaneamente, e quando vocês conseguem olhar de novo, o Stephen não está mais lá, e... a... e agora, né, Fabricor, você vê essa cena, o que que o Fabricor vai fazer? Ah, é, o Giovanni, eu acho que ele está com problema no microfone ainda, né? Giovanni, conseguiu voltar ou não? Acho que não. Melis? Juliana? Helvin? Uh-huh. Uh-huh. Tá, você vira assim, nós temos, né, você fala, nós temos que entrar e conversar para decidir o que fazer. Sim. Melis, vai na sua ficha, e faz um teste para mim, de percepção, rola o dadinho. Tá embaixo... Não, tudo bem, só clica ali, na frente, embaixo de bônus, né, tem o dadinho para você rolar a percepção, na mesma linha. Clica, só clica no dadinho, e dá submit sem nenhum modificador, pode rolar desse jeito mesmo. Ok. Percepção 8. Tá. Então, você está ali, né, você vê aquilo, você vai se virar para os seus companheiros, né, para falar para eles, olha, vamos entrar, para ver o que está acontecendo, mas algo no canto de olho, assim, te chama a atenção, e você vê que lá no portão, né, onde eu estou clicando aqui, né, o portão está aberto, e tem uma figura desmontada ali, pelo resultado do seu teste, você repara que ele tem um golvo vermelho, ou seja, ele parece ser um representante da ordem, né, um mensageiro da ordem, que está ali, parece que ele acabou de chegar. faz um novo teste de percepção, e você pode colocar um bônus de mais um. Então, clica no dadinho, a hora que aparecer o campo ali, você coloca um, e clica Submit. Você não percebeu, a situação está, é muita coisa acontecendo, algumas coisas passaram desapercebidas para você, tá, Joana, você, você não viu ainda essa questão do portão, tá, o, o que que você vai fazer? Joana, Lucas, está dando problema com o microfone de todo mundo, ai, 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 é, Gregórios, ah, ah, desculpa, tudo bem, é, Gregórios, Gregórios, o que que o Gregórios vai fazer nessa situação? Eu não consegui ver o mensageiro. O Gregórios faz, faz um teste de percepção também, vai lá na sua ficha, né, e clica em, no dadinho, na mesma, na mesma altura de percepção. Está aqui pedindo circunstância, coloca alguma coisa? Não, 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 não coloca nada, só clica em Submit. Tá. Muito bom, você foi, percebeu, não só você viu o rapaz do portão, mas você conhece esse rapaz, ele é o Jocelyn, ele é um mensageiro, amigo de vocês, né, conhecido de vocês, né, ele sempre traz as cartas, né, sempre muito amigável, e você percebe que o cavalo dele está lustroso de suor, como se ele tivesse esforçado bastante o cavalo dele. tá, é, é, Justin, Justin, se quiser ver a questão do portão também, pode rolar percepção, tá, pode me dizer de novo como rola, por favor. você vai na sua ficha de personagem, tá, você vai lá em Character Sheet, você vai em Habilidades, tá, em Habilidades, na parte de Características, tem lá Percepção, na mesma altura de Percepção, tem um Dadinho, você clica nesse Dadinho. Então eu vou rolar ele, então. Tá ok. E com instância zero, né, deixa. Isso. Nossa, quase deu 10, mas deu 2. Eu tô maldado sem querer, deu 9, aí eu que rolar, um que era pra rolar mesmo, aí não sai doido. Acontece, coisas do RPG. Você tá muito distraído com essa questão das luzes e do que aconteceu com o Stephen, você não percebeu que tá no portão. Uma pergunta, o grito, ele parou? Ele continuou se afastando. Eu disse aquilo com o Stephen? Não parou, ele continuou, mas se afastando, tá. Então eu iria meio que sugerir pra gente se dividir em grupos e investigar o que era o grito e investigar o que foi o que aconteceu com o Stephen. Só que eu também não vi, não, o mensageiro, não. Não. Então, pode falar, como se fosse sua personagem. Não, pessoal, eu acho que seria uma boa opção a gente se dividir e investigar o que tá acontecendo. Realmente, é muito anormal o que aconteceu. Ok. Bom, pessoal, infelizmente, tá dando o nosso horário, né, mas ficam aí os mistérios, né, o que saiu gritando e por quê, né, o que aconteceu com o líder do concílio de vocês, por que que tem um mensageiro parado na porta do concílio, nos portões do concílio, logo agora, né, a seguir, não tem cenas dos próximos capítulos, porque, né, elas não estão prontas, elas vão ser feitas por nós mesmos, sábado que vem, às três horas da tarde, espero que vocês tenham gostado, aí a gente aproveita, então, né, essa semana pra ir tirando dúvidas das fichas, né, se vocês quiserem, a gente vai testando os equipamentos, que eu vi que a gente teve alguns problemas com áudio, então a gente vai aparando essas arestas pra daí, semana que vem, a gente entra nos mistérios de lubelos cheio de promessas. Ok? E aí? E aí? E aí? Caiu o Luiz, Caiu o Luiz, eu não consegui falar na hora? Aham. Eu só saber se o Chico, ele sumiu, ele sumiu e ficou, sei lá, investimentos ele lá, ou se realmente sumiu tudo e não ficou nada? Sumiu tudo e não ficou nada. Como se, só, como se tudo aquilo tivesse se desfeito no ar, né, numa grande explosão de luz. Tá ok? Ok. É, só rapidinho, queria saber, vocês gostaram da experiência, vão querer continuar? Uh, sim, eu gostei. Que bom. Gostei, eu vou continuar? Legal. Então, pessoal, qualquer... Eu só não sei se eu vou ter disponível ou estourado no saldo de menos. Ah, entendi. É, a gente faz, a gente faz o que pode, né, se você conseguir, por favor, se junte, se junte a nós, você vai ser mais do que bem-vindo. Ok? Tá certo. Então, tá bom, pessoal. Eu vou, eu vou, eu vou sair aqui, então, do Discord, do Roll20, mas, de vez em quando, eu vou dar uma olhada no chat, tanto do Discord, quanto do Roll20 no WhatsApp, eu vou tirando qualquer dúvida de vocês, se não, qualquer coisa, também a gente se encontra, nesse, aqui, virtualmente, sábado que vem. Tá bom? Boa tarde. Boa tarde, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.